Você sabe que a gente passa aqui o dia inteiro pensando no seu bolso, né? Quer fazer uma receitinha gostosa e gastar menos? É o Cozinhando com o Vintão. Quadro novo no SBT e você cozinhando com o Vintão. É isso aí mesmo, cozinhando com 20 reais. Nesse quadro a gente vai te dar dicas, ideias de receitas gostosas, simples, fáceis e o melhor de tudo, gente, com até 20 reais. E pra que tudo isso aconteça, eu quero te explicar o seguinte, ó. Nós separamos o valor dos alimentos. Claro, gente, esse é um valor médio, tá? Que nós fracionamos de acordo com o que vai ser usado na receita. Esse preço varia muito de mercado pra mercado, de dia pra dia, mas esse daqui é um valor aproximado pra você fazer as receitinhas junto com a gente. Combinado? Dá só uma olhada que legal. A gente vai fazer hoje uma brusqueta, só que de abobrinha, gente. Olha só que legal. A abobrinha vai girar em torno de 4 reais e 30 centavos. Uma xícara de chá de molho de tomate, mais ou menos 1,75. 100 gramas de mussarela ralada, mais ou menos 7 reais e 69 centavos. Você também vai precisar de um tomate maduro, só por 1,20. O manjericão você vai gastar 56 centavos. Depois você vai usar também um fio de azeite de oliva, sal, pimenta a gosto. O total dessa receita é uma média de 15,50. Olha que legal. Bora começar então? Faz o seguinte, pega a abobrinha e você vai cortar em fatias não muito finas, mais ou menos a espessura de um dedo, tá? Lembra que a abobrinha vai ficar no lugar do pão. Então, por isso que ela é mais barata e até um pouco mais saudável, né, gente? Então, pode cortar ela assim, ó, em fatias não muito finas e também não muito grossas. Quanto mais você comprar uma abobrinha maior, melhor é, porque a gente ainda vai colocar o tomate e o queijo aqui em cima dela. Cortou toda a abobrinha, reserva, e agora nós vamos para o tomate. Como vai ser uma brusqueta, esse tomate também tem que ficar em cubinhos. Bom, frigideira no fogão, um fio de azeite, pode ser óleo se você preferir, tá? Só para essas abobrinhas não grudarem. E agora nós vamos grelhar fatia por fatia. Como eu te falei, pega sempre as fatias mais largas, mais grossas, assim, maiores. Porque como nós vamos rechear ela, né, cobrir, ela tem que ficar bem, bem gostosinha. E você aí de casa, o que você gosta de fazer com abobrinha? Hum, pode mandar um WhatsApp aqui, conversar comigo. Ó, gente, a abobrinha já está aqui, colocadíssima, douradinha dos dois lados. E agora nós vamos partir para a montagem. A gente vai pegar essa abobrinha e levar ela para um refratário. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Nós estamos fazendo essa abobrinha, que é, na verdade, uma brusqueta de abobrinha, né? A brusqueta, ela geralmente é feita com pão italiano, né, gente? E o pão italiano também não é muito caro. Então depois você pode pesquisar aí dentro dos vintão. Talvez você possa fazer com o pão italiano e ela também vai ficar muito gostosa. Mas essa daqui é justamente isso. É uma receita nova, é uma receita diferente, né? Porque a gente sempre pensa na brusqueta com o pão. E hoje nós vamos pensar nela com a abobrinha. Até você em casa que está aí fazendo uma super dieta, minha amiga, e não quer comer o pão, abobrinha é a opção. Olha, teimou. Bom, agora nós vamos fazer todo o processo de montagem. As abobrinhas já estão aqui temperadas e grelhadas. Nós vamos pôr o molho de tomate, vamos cobrir ela com um pouquinho de molho. Depois nós vamos colocar a mussarela e o tomate picado. Bora lá? Olha só que delicinha que vai ficar. Bom, as nossas brusquetinhas já estão montadas aqui, a abobrinha. Depois eu coloquei o molho, depois eu coloquei a mussarela e o tomate por cima para ele ficar douradinho, tá? Como esse tomate está sem tempero, a gente temperou só a abobrinha, e a abobrinha às vezes é meio sem gosto, né gente? Vamos colocar mais um tiquinho de sal para temperar esse tomatinho. Certo? Olha só. Aí, está ótimo. Isso daqui agora vai para o forno a 180 graus, para essa abobrinha acabar de chegar no ponto, porque a gente só deu uma grilhadinha, mas ela ainda está um pouco durinha, né? Para esse queijo derreter e para o tomatinho ficar um pouquinho queimadinho, sabe? Em cima, aquele crocantinho delicinho de mamãe. Então tá. Cozinhado com vintão, gostou do quadro? Me conta aí. A gente vai trazer várias receitas para você com a possibilidade de gastar até 20 reais em média. Tá? São ideias bem legais, porque agora a gente está precisando economizar, né gente? Então vamos lá. Ó, a temperatura está correta, 180 graus. Eu vou deixar aqui por 10 minutos e já vou dar uma olhadinha para ver como elas estão. Galera, a abobrinha ficou em torno de 15 minutos no forno, 180, 200 graus, para derreter o queijo e ela também ficar molinha. Ó, agora a gente vai tirar daqui para servir num prato bem bonito. A gente vai completar agora, para ela ficar mais bonita e mais gostosa, com as folhinhas de manjericão. Você pode pôr elas assim, inteirinhas mesmo, bem gostoso e bonito para servir, né gente? Ó, você pode inclusive fazer essa bela entradinha de um jantar, né? Olha aí que graça! Muito legal, muito bonitinha. Gente, o Cozinha com Vintão é isso. Olha que entrada legal, bonita, bem apresentada e você gastou pouco. Eu vou experimentar e vou comer direto aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou comer tudo, mas ó, abobrinha derrete. Ai, que coisa boa! Bem quentinha, hein gente? Queimar a língua, vocês vão ver só. Nossa, que coisa boa! Saborosa, quentinha, leve. E olha, gastando pouco. Gastando menos de 20 reais, você faz este prato. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado. Cozinhando com Vintão fica por aqui. E até semana que vem. Deu fome? Deu fome. Meio dia e 43, a coitada da apresentadora não comeu nada. Só um pãozinho da padaria do Bob. Tava de bom demais. Fome. Ó, sempre vou passar essas receitinhas pra você. E deixa eu falar um negócio das receitas. Gastronomira, prosa na cozinha, esse agora, tá? Tudo isso você encontra em tela2.com.br Ou você revê o programa lá no Facebook do SBT Interior. Tem no YouTube também. Muita gente me pede a receita no Instagram. No Instagram não tem como a gente pôr todo o programa na íntegra. Mas lá nesses outros canais você consegue, tá bom?